Oi, gente! Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu vou gravar o react do AniRap A gente vai reagir aos fundadores da Toma que ele tá lançando hoje Ontem eu te parei ele não lançou a história pra postar o vídeo, mas ele acabou não lançando Ele não lançou hoje, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal É nóis, vai pro vídeo porque tá estranha e eu não quero fazer estranho Começou Oh, oh, começou Oh, oh Oh, dai Oh, dai Ai Oh Isso, é? O Daniel não fala do braço Seja perto Ai 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 Ai! Uuuuh! Ai! Sá que boca! Faltada! Calma! Sá que eu vou te quebrar, seu covarde! É muito esfacado, tô pronto pra briga! Pra matar o que está aqui e eu me infiltrarei! Acabei com 50 membros e agora é a sua vez! Isso não é o suficiente! Vamos bagaçar esses vacilão! Oh! Oh! Ai não! Ai não! Ai não! Para! Para! Meu Deus! Toma! 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 É nova era! Meu clã! 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 Não vai perder! Não importa a guerra! Derram-me meu sangue! Meu clã! Mas saiba que você nunca será um de nós! Meu clã! Meu clã! Não. Ai, amigão. Foda! Ai, Glória, meu Deus! Nossa, doutora! Ela é toda intima! Que você está porrada, mas que você vai pagar Eu estou aqui pra te matar Você também vai me trair Imagina, você vai morrer Foram dois anos numa cela E eu mudei, vou te apostar Brincar justo é o caralho Eu vim pra matar você Ainda não é o suficiente Você vai morrer pelo que fez a mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus E eu não vou morrer Não é o maior Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Ai meu Deus Eu toco Ai, ai, ai 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 Radical Ai, ai Ai, ai Ai, ai Oh 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 Ai meu Deus do… Olha lá, foda! Mais! Ai! Que legal! Ai! Agora que eu quiser, eu te apago sem quem deu! Meu Deus! Meu Deus! Tá bom pra tudo, cara! Que louco! Calma, cara! Calma, cara! Acabou? Não! Não, 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 não! Acabou! Eu poderia ouvir isso por horas, meu Deus do céu! Que bagulho foda! Com certeza o melhor rap stock é o Revengers Fácil! Não! Fácil Fácil! Mano, a parte do mic, cara! Mas a parte do party também, mano! Não dá! Mano, casutora também, nossa! Ai, não dá! Eu acompanho o mangá Stalker Revengers, tá atualmente no 2022! E cara, se você só tá vendo anime, eu recomendo muito você ler o mangá! Porque o mangá é muito bom, é rápido, você termina muito rápido! E eu recomendo muito! Cara, nossa, só vai! Meu Deus do céu! Que rap bom! Mano, o beat, o autor da edição, todo mundo, todo mundo que... O cara que fez o beat, o cara que editou o vídeo, o cara que gostou, todo mundo que cantou, ficou perfeito! Muito bom! Eu amo o Toman! Briga de Dany, que era muito puro! Sem dúvidas, Tóquio é um dos meus animes que mais tá me hypando, assim, pra mim, quando eu leio o mangá! Eu não tô vendo anime, porque eu realmente só vi até episódios quando eu não sei, eu comecei a ler o mangá, porque ele não tinha mais episódios! Ai, foram 100 episódios e eu acabei não vendo na animação, mas eu já li o mangá! Talvez algum dia eu vejo o anime, porque a cena do anime deve ser bem boa! Eu quero também, depois, ficar ouvindo a voz dos personagens que eu vou fazer com a doutora também! Mas então, gente, foi esse vídeo, se você gostou, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e se inscreva no canal! Se você é novo, bem-vindo! É nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!